. 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 O valor que a gente ganhou Tá aqui no meio E eu consegui Levar pessoas Aqui é o meu estoque O que você tá fazendo aqui Bom, pai Porra, viado Vai quebrar quase Engenheiro, trabalha, pai? Não tem bicho aqui, não O que você tá fazendo aí? Eu tô quebrando essa escada aí, cara Não me diga, velho Tá fazendo muito peso Ela tem muito enturo dentro dela Muito enturo, né, pai? Deixa eu aliviar um pouco do peso aí na laje Pra conseguir fazer o piso de amanhã Tamo com pouco funcionário Pô, choveu Choveu, né, pai? Não era doente aí Pessoal de carnaval também Tem sempre desculpa, né? Sempre desculpa, né? Os caras já vêm com Igual na faculpa Os caras metem o Desculpa, pai Hã? Aqui em dinheiro não tem desculpa, não Aqui é a raiz, né? Que nem o Saulo, Nutella No Saulo sumiu, né? Foi viajar, né? Carnavalzão Os caras viajam Isso aí Por isso que ele queria dinheiro pra ontem Olha aqui lá Deve ter que pagar o cara Eu acabei de fazer pagamento aí pra galera Foda, né, pai? Os caras ainda ficaram bravos Vai pro carnaval com nós? Não Trampar, via Trampar, trabalhar Vestir a camisa que tá vendendo, né, pai? Posso dar um recado aqui já? Pode Aproveitar aí pra falar com vocês Que é o canal do Toguro Que confiou no nosso trabalho E comprou no nosso site Como vocês podem ver A gente tá em obras A gente tá construindo nosso espaço aqui Então, pera aí Tá tendo reclamação, pai? Então, sempre tem, né? A gente é uma empresa A gente tá caminhando Hoje a gente já tá com quatro funcionários A gente tá expandindo Eu tô na espera disso daqui Ficar pronto Porque a gente quer Atender vocês da melhor forma possível A gente não quer Receber reclamação Eu sei que, pô, tem Todo mundo que tem empresa Tem reclamação Acontece Um pedido, às vezes, ali Extraviou Alguma coisa aconteceu Então, eu peço paciência, pô Tem gente que já vem Pum, na cabeça Quantos pedidos tá saindo por dia? 60 pedidos por dia Que a gente tá vendendo Mas eu tô embalando 100 Mais de 100 pedidos por dia Tô mandando Tô tentando dar uma atenção, pô Ih, pra cima Shorts da marca Você viu esse projeto piloto aqui? Curtiu? Puxi Ficou legal, pesado É as cores que eu gosto, né? A parada que eu me inspirei nessa Na marca gringa Você viu que eu te mandei lá, né? Aí, ó Shortsinho da marca E aqui, galera Onde tá sendo construído Vai ser o nosso estoque, né? Você acha que vai ser pequeno, pai? Tá achando que vai ser pequeno, mano Não vai, barulho Não vai Mano, só de cooteleiro Eu tenho 8 mil cooteleiros Então, cabe ali, ó Acabou O seu pai naquele dia que veio Eu falei Pô, daqui tá pequeno Ele falou Não, tá mal organizado É, ele pesou, pai Tudo ele achou ruim, né? Tudo na minha vida ele achou ruim Ele sempre colocou um empecilho Ficou pistola Pistolou E a galera falando, ó Eu sei de onde vem o dinheiro Da casa mal Não, meu pai não me deu um real, pai Meu pai não me deu um real Não ia falar nunca, né? Mas meu pai já me ajudou lá Sempre quando Nossa, a maior treta dele Era o carnaval Falava, ó, pai Me dá uma ajuda aí 200 reais, pai Ele não dava, mano Então, meu pai aqui Na casa aqui Era esse terreno aqui Que ele nunca ia mexer E nunca mexeu Fala aí, pai Verdade, cara E a gente tá Tá trabalhando todo dia Com reclamação De vizinho e tudo Mas a gente tá Pra qualquer obra Encomoda todo mundo Mas no final vai ficar legal É aqui, galera É dinheiro nosso Dinheiro meu Nosso Do Shape Inexplicável Nosso site Imagem Que vocês sempre vê aí assistindo Vocês ajudam a nossa Pra você Vocês se utilizando no site Faz acontecer a parada, velho Aí o menino vai nem Pro carnaval Pra ficar aí Foda É o carnaval, cara Pô, quem não quer ir pro carnaval Segura o Casamarão É foda, mano Quem não quer ir mais É responsabilidade, né? Falei pro Vezo E amanhã ele não quis não, pai Quer ir hoje Dá? Você acha que o Vezo Vai perder o carnaval? Pô, não fala isso, cara É, puta Já tá pegando pesado Mas é real, pai Ele tem que trazer o vidro, pai E o piso pra cá, ó Só gasto, galera Quando eu falo tem que trazer, galera É tipo assim Um chefe cobrando Um cara do marketing Eu vejo outros canais, mano Que a galera é pesada, mano A cobrança, mano Aqui não tem nem cobrança Os caras é cobrança, mano Você tem que trazer Eu já vi diversos canais internos aí, galera Cobrança em cima do cara Né? Qual foi, pai? Não, depois não fala Os caras tá de mimimi lá Do tapa, do solo? Pô, nem fala Não brinca isso aí, não, galera A gente, né Até esclarecer isso aí Foi um pedido de brincadeira A gente tava fazendo O Por Trás das Câmeras A gente nem sabia que o Toguro Tava filmando e tal Então assim, galera Não leva isso aí pro lado pessoal Né? Porque a gente aqui Todo mundo se gosta e tal E buscamos a evoluir, né? Exatamente A gente brinca dessa forma Se for filme fazer O Por Trás das Câmeras Aqui na Casa Maromba Né, Vizazinho? Pô, a galera dando tapa Mordendo e caramba Né? Mas assim, cara A gente, todo mundo se gosta Se ajuda O Vezgo é um menino bom E não leva pro lado pessoal não Esse negócio do Cusau lá Que não tem nada a ver Ele entendeu muito bem O Vezgo não tá preocupado com isso Então é isso aí Pra cima Gente, rapaziada Eu vou iniciar o vídeo aqui Iniciar não, né? No meio do vídeo Eu vou passar um trote Pra mulher do Do Pobre Louco, pai O fato é que ela não vai ficar na volta Pra homem Uns dois dias, né? Depois ela Você fala que vai com ela Só as mulheres aí Mas não, né? A mulher não vai sobreviver não Não, só pra inventar, pô A mulher não vai sobreviver não, velho Será que vai dar ruim? Na primeira vez o coração Deu uma balada Vamos testar agora, galera Galera, é uma brincadeira O Pobre Louco tá com nós A galera tá com a gente Tudo isso aqui Em prol do conteúdo pra vocês Em prol de ajudar as pessoas E obviamente trazer um conteúdo pra nós E bugar, né? Bugar, fazer acontecer Mantendo o hype Bora pra cima Ó, quem tá aí, pai? Tá bem? Tá sumindo, velho? Vem sempre aí Vem buscar o Beto, cara Você tem um objetivo agora A galera deu na cabeça do Beto A galera fez o que eu não fiz, né? Mandou a real nos comentários Falou que ele precisa evoluir É um moleque que precisa fazer curso técnico Precisa fazer alguma coisa da vida E muitas vezes eu não tenho voz pra falar isso Porque a galera me critica muito Se eu cobrar alguém Se eu ser um pouco mais grosso que alguém Seu objetivo de vida É transformar esse menino numa potência Ele tem um puta potencial Eu falo isso do Max Porque o Max é um gamer E fala pra baixar o som lá, pai Senão vai dar direito autoral Galera, quando vocês verem Música um pouco mais alta Sobressaída no vídeo É porque eu não gosto E não quero que meu canal Leve strike por causa de música Eu já tive um problema com música Então é proposital A música ser mais alta Porque é uma música sem direito autoral Então, o Max é do game Se você não acompanha o canal do Max É Max Viana Ele é do game Quantos anos já no game? Dez anos Dez anos Os meninos que jogam game Especialista em stream Fala de Mortal Kombat Fala da parada toda Então se você Boguei Seu objetivo, pai Salvar o Beto Eu vi que o Tchola maior O Foca É descompromissado com muitas coisas Com um monte de coisa E eu não tenho mais paciência Pra isso Não tenho tempo Eu não tenho mais Por isso que tornou a briga Que o Tchola tava afastado Porque eu fui cobrar Eles não gostaram E foi isso Então seu objetivo, pai Salvar o Beto O Beto tem salvação E o seu objetivo é esse Cara, se ele quiser Eu tô aí pra ajudar Não é sim, pai Esquece essa palavra Seu obrigação é essa Que vai gerar um conteúdo pra você Vai gerar um conteúdo Pro canal dos Tcholas Vai fazer acontecer E nós vai ter um centro de game Aí você vai ser o responsável por isso Aí é topo Aí motivou, hein Demorou? Vamos acordar ele agora, então Vamos lá, pai Bora Ele tá dormindo? Tá, eu combinei com ele Duas e meia Já é duas e quarenta Tá de sacanagem Duas e meia menino dormindo, pai Acordar no tapa Tem a chave da abrilha aqui? O quê? Abrir aqui? Tô batendo só a panela aqui, pai Tá aberto? Foi duas e meia menina dormindo, né? Tô aberto? Tem a chave ali? Tem Não tem? Não tem o que eu vou pular do... Vou arrumar o vizinho Não tem? Não tem Vai vai de um vazinho ali Deixa eu ver Vou arrumar o vizinho aí Ô, pai, só de vô? Impossível esses caras Estão vendo nada Vou usar isso aqui Quando minha mãe me deixava empenar Vou sair por aqui Tem que conseguir mais Ótimo Se quiser roubar os trollers É só vir desse lado Tive Tive A CIDADE NO BRASIL Essa é boa, voaderia. Pai, por que você não marcou com o menino as duas horas? Meio de que hora marcou? Duas e meia. Que hora é o seu lugar? Duas e quarenta. Porra, pai. Tá bom. Eu falei pra esses cunhos na coca na meio-dia, pai. Eu tenho coca, meu coca, meu coca, eu tomo de novo. Eu tenho coca na coca na dedo. Não. Isso. Olha pro chão. Pô, rapaz, e aí? Cadê o celular? Seu pai vendeu já? Seu calcadinho tinha baixado. Já acorda pensando em jogo, pai. Mas é claro. Não, pai, você tem responsável. Não, pai. Agora o objetivo... Vou jogar pro Max, pai. Moleque, tem o canal. Tá correndo atrás do prejuízo. Você tem mais seguidor que ele, pai. Ele tem quantos seguidores no YouTube? Chega aí. É quando eu falo. Demo, quando você dá as coisas, às vezes, de mão beijada, a galera não dá valor. Ouve, não fala nada. Cem mil. Quanto seguidor? Quantos você tem, pai? Oitenta e oito. Quantos anos de canal? Dez anos. Dez anos de canal, insistindo, trabalhando, correndo atrás, fazendo parceria, ligando, tentando. E chegou no fim do posto, procurou a gente e a gente tá dando ajuda. Quantos dias de canal você bateu cem mil? Uma semana. Uma semana ele bateu cem mil, cara. Isso é louco, mano. Canal hypado, produzindo. E por que que não gravou mais? Porque eu não peguei a câmera. Porque eu não peguei a câmera. Quem é o culpado? O quê? Uma panelada. Tá uma panelada na cara, velho. Pai, tá bom. Que seja o culpado de... Mas tem... Quantos... Todos os integrantes da casa tem celular. Os meus vídeos são gravados de celular. Tem celular? Eu tenho. Todo mundo tem celular. Se você não tem, pega emprestado. Eu posso gravar um celular aí um minuto aí, tal, tal. Mas você pediu celular pra jogar. Não foi aí, pedindo celular pra jogar? Pediu o meu já pra jogar. Pediu o meu? Fiz o meu. E aí, pai? É bom. É bom. É bom. E é bom pra jogar e não é bom pra gravar? Não sei. Pai, sem desculpa, brother. Pai, agora a sua obrigação é cobrar o Beto. A sua obrigação é cobrar os dois. Ouviu? Bora, troca. Vamos produzir lá, velho. Ele programou pra fazer o quê hoje, Doutor? Tem dois vídeos pra gente gravar hoje. E aí? Bora? Eu vou pegar a câmera. Bora ajudar ele, Doutor. Acorda pra vida, pai. Bora, velho. Tá vendo, velho. Oi? Bora? Tá acordado já. Depois que os caras falam que ser irmão da Jéssica, prima da Jéssica, você é puto. Bora. Fazendo, cara. Tomar um banho que está fedido. Não afundado ainda, mano. Não, estou fora. Está fora, estou suado. Bora, 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 bora. Estou motivado. Bora, pai. 15 minutos. Pô, velho. Ô, Guilherme. É, pai. O bicho vai pegar agora, mano. O tchol vai produzir que nem um maluco. Ele tem 15 minutos pra estar pronto. 15 minutos? 15 pras 3. Minha mãe me dava 5 minutos pra eu acordar assim e ir pra escola. Então é 5, pô. Falou, tá falado. Ó. Essa câmera aqui é 6 mil reais nova, né? Acredito que hoje caiu porque lançou uma nova. 5 mil reais. É uma câmera de ponta, pai. Sim, estou ligado com isso. Ó, a câmera. Essa parada na gringa é uns 40 dólares. Carregador original é mais uns 40 dólares. Então, material pra ele gravar e canal, ó. Uma câmera extra. Isso aqui é responsabilidade sua e dele. Se quebrar, sua e dele. Se funcionar, sua e dele. E ele vai ouvir isso aqui agora. Pô, hoje eu acordei. Bom pra motivar. De um jeito e de outro. Braca. Tá velado, pai? Não, filma aqui. Eu vou gravar só em cima. Ó, vai tomar seu corpo. Ó, o palavrão é belíssimo. É, vai tomar meu pelado em que é... Seguinte. Ó, ó a câmera. Segura na mão. Você tem uma câmera de 6 mil reais na mão. 6K? Você tem uma... Carregador de 200 conto na mão. E você tem um... Uma memória... Uma bateria. Uma memória. E você tem o meu pequeno. Mas... Né? Pequeno? Pequeno. Deixa eu ver. Então, sem desculpas. Eu não quero mais desculpa, pai. Não quero mais desculpa pro fracasso. Você me entendeu? Sim. Porque o fracasso é fácil ter desculpa, velho. Ah, não deu. Acordei tarde. É o caminho mais fácil, né, pô? É o caminho mais fácil pra desculpa, pai. Eu quero trazer a solução. Você viu meu vídeo? 100 mil acesso. Você viu? Me doaram 100 reais na minha live. Você viu isso? Você viu aquilo? Por que que o canal tá em outra parceria lá? O canal Tiollas? Pode ser. Eu vou trollar agora, mas vai ser um próximo vídeo. Então, esse vídeo vai ser só dando bronca nos Tiollas. Acho que eles precisavam disso. E tem que... Mano, os moleques, tá ligado? Tá aqui desde sempre. Eu nunca vou abandonar eles, nunca. Mas eles precisam se mover, né, pai? Sim, cara. Tá todo mundo se movendo. Tô tendo um ponto de investimento, um ponto de gasto. E tudo que eu construí até hoje não foi modo de desculpa. Foi eu trabalhando, eu fazendo acontecer. Eu indo pra cima, eu fazendo... Tudo aqui não tem desculpa aqui. O culpado do meu sucesso é o mesmo. O culpado do seu sucesso e fracasso é você mesmo. Então, quanto mais você trabalhar, mais retorno você vai ter. Quanto menos você trabalhar, menos retorno você vai ter. Então, vamos focar nisso. Motivação logo de tarde. Bora pra cima. E é nóis. Se deriza aqui o próximo vídeo é trollagem. Tchau, tchau.